Tá, beleza. Aí depois que você passou, você entrou na escola, como é que foi pra você? Primeiro dia, aquela correria, quarentena na sua cabeça, foi muito ruim, foi difícil? É, sim. Eu ouvia falar de muitos amigos, inclusive da Laís, né? Como que era a quarentena, como que era a escola, mas não adianta. Acho que cada um tem a sua experiência, né? Vivendo lá dentro e cada um tira algo dali. E, então, nada do que fale pra você vai ser realmente aquilo que você vai viver lá dentro. E, nossa, foi... Eu já sabia do teatro todo que acontece lá, né? Da loucura, da correria que era, mas eu acho que é só você entrando lá, né? Só que, assim, eu tinha muita certeza dentro de mim que, independente do que acontecesse, eu iria me formar. Que eu não conseguia viver. Até o final. Você não iria, não tinha possibilidade de pedir pra sair, tipo, tem agência como é isso. Não, não. Inclusive, a minha mãe faleceu na quarentena, não sei se você se recorda disso. Aham. No oitavo dia da quarentena, minha mãe faleceu. No oitavo dia? No oitavo dia da quarentena, minha mãe faleceu. E aí eu saí, né? Fiquei... Então, tem oito dias de luto, mas eu fiquei cinco dias. Porque eles me ligaram da escola, né? Falando, olha, infelizmente, se você ficar mais, né? Se você tiver mais falta, você vai reprovar, vai ter que voltar na outra turma. Então, eu voltei, né? Com aquele luto. E não foi fácil. Foi Deus que me sustentou ali, né? Em todo tempo. E voltar, eu tive... Eu tirei umas notas baixas, mas eu não tirei nenhuma nota que fizesse eu ir pra segunda época ou prova final, né? Tirei ali o seis bola a bola. E deu tudo certo nas primeiras provas. Depois, graças a Deus, a minha nota foi aumentando. Mas, né? Pra vocês verem que não é fácil, né? Que quando a gente coloca algo dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, o meu foco é esse. Eu preciso seguir até... Eu vou... Eu preciso finalizar, né? Eu não vou desistir, independente do que aconteça. Não foi fácil, né? Imagina, eu perdi a minha mãe. Acabei de entrar, né? Começando a realizar meu sonho, acontece isso. Mas eu sabia que eu tava lá também honrando ela, né? Falei, vou terminar esse curso e vou honrar a vida dela. E fui até o fim. A quarentena não é fácil, né? Você sabe muito bem, passou pela escola. A rotina da escola é muito maçante, massacra muito a gente, né? Eu me via cansada. Meu Deus, 24 horas por dia. Mas é aquilo, né? Com um propósito bem definido. Mas é preciso, né? Exatamente. Passar por isso. Senão, não faz sentido de ser militar. Exatamente. E passar por uma dificuldadezinha assim. E é exatamente pra isso. Você falou sobre desistir. Eu lembro que quando eu entrei, eu nunca tive esse passo na minha cabeça isso. Eu falava pra mim mesmo. Só sai daqui e você morrer. Exatamente. Eu me dediquei pra caramba, me dediquei pra caramba, pesquei tanto com aquela vaga na minha cabeça. Eu falei, cara, eu passei e eu não, daqui eu não saio. Só se morrer aqui, mas falar, tá doendo, desistir. Porque assim, o que eu tinha antes, entende? Exatamente. Então, eu vou pedir pra sair. Eu falei, não, eu fui até o final. Tiveram dias que, pô, que era doendo. Eu lembro uma vez que a gente tava correndo, deu canelite, deu pra caramba e tal. Mas eu fui até o final. Eu fui até o final e ponto. E eu lembro que na formatura, quando a minha família tava aqui, que a gente foi entrando no pátio, que eu vi eles ali. Cara, aí parece que na hora, assim, vem tudo na cabeça muito rápido, né? Engraçado que eu fiz duas formaturas aqui já. Eu na banda tocando e os alunos ali. É muito interessante porque fica uma coisa na nossa cabeça todo o tempo. Não sei se você vai ter um dia a oportunidade de servir aqui, mas é muito louco. Quando eu cheguei pra servir, tava na banda de música. Então, um dia eu tava lá com um aluno, depois eu tava na banda de música. Ali atrás, onde fica a banda, né? Os alunos passando, os alunos treinando. E dia da formatura, toda aquela família. Aí eu lembrando, a minha lá de 2010, é muito louco isso. E quando vem os alunos entrando na formatura, todo mundo chorando, as famílias ali felizes. E não tem como, quem tá ali, não se emocionar e lembrar da sua formatura. Inclusive, quem tá na banda já há 20, 20 anos, 25 anos, a gente tava conversando com a Mil e falou Sérgio, toda a formatura, você relembra o dia da sua. Eu tô aqui já há 25 anos, até sub. 25 anos, 27 anos mais ou menos. E toda a formatura é emocionante pra gente. Porque a gente tá aqui, vê o pessoal ali formando, é muito louco isso mesmo.